Rapaziada, beleza, todo este tiro aqui Trazendo para vocês mais um vídeo ensino para o canal, meus manos E sim, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou-vos ensinar A como montar um hangar perfeito para jogar qualquer modo de jogo, rapaziada Ou seja, explicando de maneira diferente Porque o meu português Portugal é diferente do português do Brasil Para todo o modo de jogo Eu vou dizer qual a minha opinião de um hangar perfeito para ele O que deve ter um hangar, lembrando Não estou-me a referir a full meta Estou-me a referir a um hangar competitivo sem ser full meta, rapaziada Também pode ter algumas metas no meio Mas que não seja full ao seu coxa ou full ao fio Beleza, galerinha? Bom, eu sempre procuro variedade no hangar Que é para mim uma das coisas mais importantes Até tendo que eu atualmente jogo partida rápida Então eu gosto de ter variedade E como podem ver aqui no meu hangar Eu tenho um sniper, um camper Tenho outro sniper que é o titá Que é o charanga Que é para que eu possa jogar o nosso querido partida mortal, rapaziada Toda a gente sabe que para jogar partida mortal é preciso um sniper Bom, agora a internet aqui dá uma bugada no jogo Não foi na internet, como podem ver Então eu gosto de manter um sniper camper E um sniper titá para partida mortal, rapaziada No entanto a gente sabe que tem robôs Que são extremamente chatos na partida mortal E um deles é o Scorpion, rapaziada Então no meu hangar de partida mortal Eu sempre gosto de ter um Scorpion Inclusive eu recomendo a vocês o usarem Lá está A variedade que eu referi É o que significa este Scorpion Rabana, rapaziada Ah, mas porquê é que tu usas rabana para partida mortal? Eu uso rabana para partida mortal, rapaziada Porque é um robô que consegue avançar muito fácil para cima dos Crises Por conta da sua habilidade Depois eu tenho dois robôs de combate direto Que também são exploradores Mas que têm a sua função de destruir titás com execução E destruir robôs normais, né? Que eu gosto de ser os famosos exploradores Também eu gosto de os chamar de oportunistas, rapaziada Então estes dois links que eu mantenho no meu hangar São robôs de oportunidade no modo partida mortal, rapaziada Robôs em que eu tento ao máximo Usufruir da sua habilidade de executar Agora um hangar para corrida ao farol No caso do meu hangar para corrida ao farol como seria, rapaziada Eu vou apenas colocar o robô que eu usaria e trocaria daqui, rapaziada Seria o meu Scorpion pelo meu Nether, rapaziada Eu sempre mantenho um campo Porque caso me haem um mapa longo Eu preciso auxiliar a minha equipa O meu titar para corrida ao farol de momento seria Os Indra, porém futuramente será o Hulk, beleza, rapaziada Então a corrida ao farol eu gosto de um titar roxador Porque tem muitas vantagens, então não usaria o Charanga, beleza, galerinha? Bom, dois robôs Eu mantenho, eu sou da opinião que é preciso bastantes exploradores Então eu mantenho dois links e um Nether, rapaziada Sim, rapaziada No modo de corrida ao farol Há duas coisas Dois robôs que são obrigatórios ou importantes, rapaziada Exploradores E tanques Rapaziada, tem que ter tanques O titar tanque O Hulk O Indra dá para tanque, mas não é igual a um Hulk Toda a gente sabe Então eu aconselho vocês a usarem Dois ou três exploradores Não aconselho dois, na verdade Dois exploradores Um camper e dois tanques E eu mantenho a minha A minha jogabilidade de três exploradores Um tanque Eu uso o Rabana para quem sabe como tanque Porque quando aquele está full Está com o piloto full Beleza, rapaziada E com as habilidades todas douradas Então eu uso o Rabana como tanque, beleza, galerinha? Beleza, mas também podem Tem a opção de usar o Fenrir, o Angler E toda a gente sabe Que na corrida ao farol Mano, os caras vêm pegar um bico Se spawnam lá Ninguém vos tira de lá Estão cedo Tirando-os ao coche Que é um caso à parte Beleza, galerão? Lembrando que eu estou a montar a um gajo Que eu não sou um full meter, beleza? Galerinha Dominação Não foge muito a ideia do corrido ao farol Mas aqui tem uma vantagem Que vocês já podem variar Se quiserem usar um titacão para aqui Porque acaba que vocês conseguem Evitar Meio que o confronto direto Porque o que é que rola? Eu continuo a aconselhar os robôs normais Os dois exploradores Um tanque Eu agora aconselho um ou dois tanques No máximo Dois E um sniper Eu gosto sempre de montar um sniper Pela variedade de mapas Que tem o jogo E rapaziada Se quiserem usar um titacão Podem usar Se quiserem usar um titac explorador Podem usar Se quiserem usar um titac suporte Podem usar E um titacão Também podem usar Com certeza Galerinha Bugou de novo aqui a internet O jogo no caso Mas não tem problema Galera Segue a explicação Beleza? Então Essa foi a minha dica Para a dominação Pois vocês Realmente vão evitar Vou ter confrontos diretos Porque na dominação Eles não podem Nascer no farol Que está De aqui para deles Então Essa é a minha dica Agora rapaziada Vale tudo Na minha opinião É o modo Que vocês mais Têm que ter gameplay E é um modo Que eu não recomendo Sniper Beleza? Ou seja O crisis sairia Eu recomendo No modo vale tudo Um explorador ou dois Um oportunista Um ou dois tanques Rapaziada E o titac tem que ser um roxador De preferência Hulk Se não tiverem Hulk Com certeza Podem usar As outras opções Que tiverem Beleza? Vou pôr só aqui O meu Scorpion No mangá E então rapaziada No baltudo Que conta mais Como eu falei É gameplay Mas então O que eu usaria No meu caso Eu usaria Dois bairro links Bairro links Links no caso O Scorpion Usaria o Rabana Trocaria o meu crisis Talvez Por um angler Da vida É Seria por um angler Rapaziada Com certeza Seria pelo angler Bom rapaziada O titac Eu trocaria o meu charanga Pelo meu indra Considerando o seu nível Porém O pad Eu com certeza Mal teria O meu rook Rapaziada Beleza? Bom O vídeo de um O vídeo de um dois Foi este Espero que tenham gostado Se gostarem Fortaleça o like Tava junto Fui O vídeo de um O vídeo de um